Como é que é pessoal? Aqui fala o Joker Alex e vamos voltar para o gameplay do Last of Us Do DLC Left Behind Foda-se Bora Eu quero uma coisa que é a vantanha aberta Do escuro Rápido Ficaste 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 Não! Ok. Anda. Só umas escadas. Vês o Undime? É a nossa saída. Infectados! Também estão atrás de nós! Por aqui! Vai, 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 vai! Estou a ganhar terreno! Segue-me! Não! Estou bem! Estou bem! Continua! Está ali uma janela aberta! Anda! Já falta pouco! Foda-se, não havia nenhum infectado. E agora a mota deles? Foda-se! 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 Eli! Acho que foi o último Eli Eli, o teu braço Não Não, não, não Fodeu E o Joel Na boa Já fiz isto antes Sou quase uma perita Quase Tens de ter calma Tenho calma Foda-se 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 Tens ali mais umas cenas para partir O que é que vamos fazer? A meu ver temos duas opções Opção 1 É a opção mais fácil Em rápido e indolor Não sou fã da opção 1 Dois Lutamos Lutamos pelo quê? Vamos ser uma daquelas coisas Podíamos ter morrido de muitas formas diferentes até hoje E podemos morrer de muitas formas diferentes até amanhã Mas se lutarmos Por cada segundo que ainda podemos passar juntas Quer sejam dois minutos Ou dois dias Não desistimos disso Não quero desistir disso Eu voto Em esperarmos Nós podemos Ser românticas e perder a cabeça juntas Qual é a opção 3? Não há Não há Foda-se Anda Vamos embora daqui Vamos dar um passeio Foda-se Acabou Meu Ai o caralho E acabou Troféu Ai que caralho Bem pessoal Se gostaram do vídeo Não se esqueçam de meter gosto E não se esqueçam de subscrever o canal Para não perderem uma atualização Por hoje é tudo Fui